Meu vídeo tá sendo muito rápido nas partes, né, mas fazer o que? Esse aqui é o Gerardo Esse aqui é o Black Con Falei meio errado também Esse aqui é o Mega Charizard, só que não é do preto Esse aqui é o Halucha, eu gosto dele, ele é tipo lutador Esse aqui eu acho que é Fada, o nome dele é Virizion Esse aqui é o Mega Gengar Esse aqui é o Hohu Daí aqui são, né, os poderes de planta Daí tem o Pikachu Daí tem a Kakuna Daí tem o Serrandoy O Tojepi Daí tem o Mewtwo O... Esse aqui eu esqueci o nome O Pichu Esse aqui... Não sei também E esse aqui também não sei, porque tá tudo em chinês Tá mudando Obrigado.